Karma, 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 que a gente ainda vai falar muito de karma. Senta aqui, lá vem a história. Bem-vindos a mais um curso pessoal. Namastê! A gente tem três tipos de karma. A gente tem o karma, que é o nosso karma total. Esse karma total, ele não está encarnado todo na nossa vida aqui. Esse karma total, a gente vai chamar ele de Santita. Mas se você quiser só chamar ele de karma total, não tem problema. É bom você saber essa palavra, porque eventualmente, em algum outro momento, você vai, quando estiver lendo o texto e tal, conseguir reconhecer essa palavra. Ok? Então, Santita se escreve como? Então, S-A-N-C-H-I-T-A. Isso é uma das formas de escrever, gente. Por enquanto, a gente não está muito no qual é a transitação. Tá? Então, Santita karma está relacionado a 100% do estoque. Beleza? E desse 100%, nessa vida você pode dizer que está 1%, 10%, mas assim, não é muito não. Ok? Demo, desse Santita, aí eu vou escrever aqui, P-R-A, R-A, R-A-R-A-B-D... Aí eu acho que tem H. A gente tem um outro tipo de karma, que é o Prarabdha Karma. que se vocês quiserem escrever assim, corrente, é uma tradução tranquila, ok? Que é o karma que, digamos, do teu santito, você, digamos assim, trouxe para essa vida, tá? Ele entrou em ação. Aí eu vou botar aqui, x% entrado em ação. Ok? Que é o que representa, por exemplo, o teu mapa natal. Quando a gente está lá no Diotis fazendo o teu mapa, aquele mapa, ele é o teu prarábio da karma. Ele não é você. Ele era você no exato momento que você nasceu, se ele tivesse certo. Ok? E a gente tem uma terceira categoria de karma, que é o Kriya, eu não sei escrever ainda, o Kriya, mana, karma. Aí não se preocupa muito como se escreve não, que eu nem sei se está certo. Eu não sei se o Y é antes do I ou não. O Kriya, mana, karma, ele é o karma que está sendo, digamos, gerado nessa vida, em um certo sentido. O Kriya, mana, karma, ele é, digamos assim, o karma atual. Vamos colocar, depois do nascimento, de alguma forma. Depois do nascimento. Então, qual é a ideia do Yoga, depois do nascimento? A ideia do Yoga é fazer com que você pare de gerar Kriya, mana, karma. Esse é o primeiro passo. Para que você possa começar a queimar os prarábidos da karma. Para que você possa começar, depois, a queimar os santitos da karma. Ao longo de vidas. Para quando todos os karmas ficarem queimados, você está livre. De quê? De desejos não realizados. De ações que geraram resultados incorretos, porque você fez sem ter conhecimento para fazer. E de ações que você tinha o conhecimento e você tinha a vontade de fazer, mas você não fez. Então, existem três razões para que o karma seja, digamos assim, gerado. Ok? E combinações dela. Então, de novo. Quando é que você gera um karma? Quando você faz uma ação sem vontade, você está gerando um karma. Você vai para o trabalho, não quer ir para o trabalho, é querendo um karma. Ou seja, ele deixa um resultado. Você queria estar fazendo uma outra coisa, essa coisa ainda não foi feita, ela vai ter que, digamos, encarnar em algum momento para ser resolvida. Então, o desejo é um dos papéis fundamentais da criação do universo. Mas ele não é o único motor kármico que existe. Talvez ele não seja mais importante. Talvez. Não tenho opinião formada sobre isso. Nem sei se um dia vou ter. O segundo motor, a segunda parte dessa, digamos assim, desse motor kármico, é quando você não tem conhecimento para fazer uma ação. E faz uma ação. Ok? Então, por exemplo, você quer, sei lá, ajudar... Não, é psicólogo. Não, é psicólogo. Não, é psicólogo. E você quer botar uma placa de psicólogo na tua porta e falar, eu atendo como psicólogo. Ok? Por mais que a psicologia védica te ajude como um processo psicoterapêutico, isso não implica que você pode se chamar de psicólogo. Por mais que o conhecimento do Ayurveda te dê algum conhecimento sobre terapia de cuidado da saúde, isso não quer dizer que você pode se chamar de médico. Ok? Mas se você estivesse na Índia, talvez até você pudesse, no Brasil você não pode. Então, se uma pessoa faz um curso de formação de terapeuta Ayurveda e você acha um médico Ayurveda, aquilo daria... E você não tem, digamos, o conhecimento necessário para, digamos, assumir aquele título. Claro, não é sucesso que seja. Ok? E se você se diz um médico, uma pessoa vai lá, acreditando que você é um médico, e você, digamos assim, faz uma coisa errada, que machucou aquela pessoa, aquilo já é um karma que você vai ter que pagar. Ok? Então, essa é uma outra, digamos, ponte de karma. Ok? E a terceira é você não fazer ação que o teu conhecimento diz para você fazer. E a tua vontade, ou a tua vontade diz para você fazer. Eu ou a tua vontade diz para você fazer. Então, veja quantas coisas a gente faz, no geral, que a gente gera karma. Praticamente quase tudo. E é por isso que a gente é em karma. É por isso que esse balde não... É por isso que o yoga é a metodologia para, digamos, parar com a sangria kármica. Porque a primeira prática do yoga vai ser você levar a tua consciência de volta ao atma, ou qualquer coisa que seja. E parar de se identificar com a hankara, com o budi, com o manas, etc. Que são os elementos que vão levar você a ficar replicando esses carros. Porque enquanto você se identifica com qualquer coisa diferente do divino. Tem um você. Se tem um você. Tem um você. Se para você, nesse momento... Como é que é a oração do São Francisco? A oração do São Francisco é uma das, digamos, exemplos que eu vejo que mais funcionam para comunicar isso. Que eu possa ser um instrumento aonde tenha dor. Que eu possa ser uma... Não sei o que, não sei o que. Que eu, não sei o que, não sei o que lá. Que eu, não sei o que, não sei o que. Essa é a pessoa leve. Isso. Testeza, a pessoa leve, alegria. E qual é o sentimento fundamental dentro dessa oração? Eu estou a serviço aqui. Eu não tenho nenhum desejo próprio no sentido de eu, Francisco. Todos os meus desejos, o meu único desejo é servir o divino. Que esse é, digamos, o momento mais sático da coisa. A ideia da psicologia védica, digamos assim, paradigma encarnatório é... A gente está aumentando o nosso sato. Ou seja, a gente está aumentando a nossa identificação com esse princípio de espiritualidade. Seja porque a gente está fazendo mantra, seja porque a gente está fazendo yoga, seja porque a gente está fazendo meditação. Para que a gente possa, cada vez menos, contaminar as nossas ações com o princípio de arrancar. Ok? Foi rápido demais? Eu falei uma palavra nova, sato, né? Eu preciso dar conta dela. Sim. É, nós aqui, nós... Talvez, no ocidental, não sei, nós... Esses três, para mim, é... Eu não sabia desses três, dos três. Nós ficamos muito no... Não sei com vocês, mas estou falando... Com cultura. É, no antepassados. Né? Eu estou... Ah, nós temos que... Ah, como ela falou. Ah, as doenças, né? Ah, tem isso, isso por causa dos meus bares. Tal, tal, tal. E essas coisas que nós vamos falando, tipo, ah, eu tenho que me cuidar porque meu pai era diabético. Ah, eu tenho que me cuidar porque meu pai tinha glaucoma. Então, será que essas coisas, assim, se a gente eliminar, né? Tipo, tá, igual você falou, tem três, né? E tem o último que... Não, tem um segundo. Que a gente é nossa, são as nossas. Não, todos eles são nossos. Não, estou falando, começa as nossas ações, que você está falando. Não, começa as nossas ações nessa vida. Nessa vida. Mas todos eles são nossos de outras vidas, a princípio, dentro dessa teoria. Sim, mas vamos supor... Nessa teoria. É, mas vamos supor, através do yoga, meditações, tá? A gente pode eliminar todas essas coisas. Eliminar, a palavra que a gente usa é queimar. Queimar. Porque queimar significa o processo de consciência. Ele traz luz e a luz queima as sementes do carro. Cada palavra tem a sua função. A ideia é, na medida em que você traz consciência para aquilo, você leva a consciência do arrancara para o átomo. E esse processo desidentifica a identificação com o arrancara. E tudo que estava, digamos, preso no arrancara, que era transitório, isso que é absoluto e transcendental, destrói aquele transitório. Então a ideia fundamental sempre é jogar a gota no oceano. O que eu quero dizer com isso? Enquanto a gota está como gota, ela é arrancara. Quando ela vira o oceano, ela deixa de ser gota. Mas no momento que ela evapora, vira a gota de novo. Ela vira a gota de novo, ela deixa de ser oceano. Então a ideia da cultura verde, que é tomar uma linguagem assim mais pragmática, é sempre praticar o estado oceânico. E dentro do estado oceânico, seja ele como tsunami, seja ele como marcar em bem, o universo nesse momento manifesta isso. Por mais que, eventualmente, o arrancara esteja xingando e chorando e esperneando no chão. Entende? E aí a gente vai ver que a gente tem, digamos assim, um desenvolvimento mental, egoico, tal qual uma criança que a gente chama de 3 anos de idade. Tudo que a gente, digamos assim, reclama, ah, você está fazendo birra, nossa, a gente faz a mesma coisa. Nossa, o arrancara faz a mesma coisa. Só que a gente considera o arrancara adulto como podendo fazer, ah, porque a pessoa não me pagou o que eu devia, e eu não mereço isso, e o carro que eu queria, e a viagem que eu queria, e a namorada que eu queria, não sei o quê. Tudo isso é birra do arrancara. Da mesma forma como uma criança faz com 3 anos de idade. Qual é a vantagem da criança? Ela pega aquele processo do manas, e no geral vive plenamente. Ela queima aquele processo emocional. Porque ela, através do arrancara, ela, pelo menos aquele ali, deu conta, assim, de, digamos, expressar. E aquilo não fica acumulado como uma impressão no sanscara, digamos, gerando poluição emocional. É emocional. Quanto mais adulto a gente vai ficando, mais a gente vai pegando os nossos sistemas emocionais, não digerindo eles completamente, acumulando eles e ficando um lixo eterno de processos emocionais. E isso vai gerar a gente reencarnar, etc. Mas é um certo grau. Terapia do grito e essas coisas, se você faz isso através da consciência, não porque é divertido, porque está na namorada, isso pode ser uma expressão do processo mental que está acumulado. Mas isso é uma das formas. Qual é, digamos, a suprema forma do yoga de, digamos, queimar a carne? Através do divino. Isso através do divino pode ser através da prática de mantra. Pode ser através da prática do yoga, no sentido de meditação. Ou pode ser através da prática da ação perfeita. Que é o que o Krishna está falando para o Arjuna. Aqui você está na merda, bro. Tua situação ao teu redor, cara, um lixo. Sim, não é legal estar na situação. Mas mesmo nessa situação há um caminho para você estar em paz. Que é esse caminho que eu estou te mostrando aqui. Aí o Krishna tem que ficar falando com o Arjuna durante, sei lá, 15 capítulos. Até o Arjuna falar, ok, eu me rendo a você. Eu consigo perceber que todas as inquietações da minha mente foram quase iguais. Eu consigo agora pegar o meu arco e atirar em paz. Por mais terrível que eu, eventualmente, para o Arhancara ele estivesse sendo. Ok? Estamos juntos até aqui? Bom, então, a gente chegou no tema do karma. Que é o grande tema, digamos, de hoje. Ok? A ideia. E aqui eu vou sintetizar de uma maneira simples. É a seguinte. Sempre que a gente gera uma ação, essa ação, ela gera uma repercussão energética. Se gerou karma no sentido que a gente conversou, não teve ação perfeita. Ok? Ação perfeita não deixa karma a ser paga. Mas como no geral a gente não é um yogui, no geral a gente não está praticando a ação perfeita. E a gente está deixando farelas. A gente está deixando, assim, vestígios, é uma palavra boa, para traduzir karma. A gente deixou a sobra. Ok? Essa sobra, ela vai precisar ser consumida pela gente mesmo. Ok? E no momento em que esse processo voltar, ele vai bater ou no teu arrancara, ou no teu budi, ou no teu manas, mas principalmente no teu arrancara e no teu manas. E vai fazer com que... Ah, lógico que é mais ou menos o seguinte. Manas se relaciona com o mundo externo. E pode se relacionar com o mundo interno. Mas tudo que a gente vivencia, se a gente vivencia a partir de manas. Ok? Então, o nosso karma vai ser, muitas vezes, a maior parte das vezes, vivenciado a partir do manas, que é a nossa mente sensorial motora. Quando ele voltar, para, digamos assim, ser entregue pelo correio do universo de novo, ele vai bater na nossa mente sensorial. E essa nossa mente sensorial, se a gente estiver praticando yoga, a gente vai olhar, vai falar. Bom, eu vejo que minha mente está irritada, está ansiosa, está triste, etc. Mas eu vejo que esse é um processo atravessando manas. Você só consegue fazer isso se você já está, digamos, praticando antes, para, digamos, na hora do jogo, não ficar pisando em cima da bola. Ok? Nesse momento eu vejo que meu sistema emocional está um caos completo e tal. Estou querendo matar o meu chefe. Suponha, nada muito incomum. Aí você observa todo aquele processo emocional, te capturando, aí anota essa palavra, te sequestrando. Ok? Isso é o link que a gente vai fazer, porque a gente vai conversar de tarde. E no momento onde você vê manas sendo sequestrado, você fala, esse manas não sou eu. Esse manas apenas está eu nesse momento. E nesse momento onde você consegue não ser capturado de uma maneira reativa, você percebe todo aquele processo emocional. Por que que é emoção? Qual é a diferença de emoção para sentimento? Por favor? Parece uma pergunta importante. Pergunta, dentro de uma psicologia, isso parece ser uma pergunta importante. Qual é a diferença de emoção e sentimento? Emoção assim, é transitória. Emoção tem na raiz dela a emoção de movimento. Ela gera ação. Certo? Raiva é emoção ou sentimento? O que que você acha? Raiva é emoção. Raiva é emoção. Paz é emoção ou sentimento? Por que? Porque raiva tem imbuído nela movimento. Dá um soco na cara da pessoa que seja. Paz é um sentimento. Por que? Quando você está em paz, não há necessidade de movimento. Entende? Tristeza é uma emoção ou sentimento? Sentimento. Você não chora quando você tem uma tristeza? Então, a maior parte das coisas, quando gera uma necessidade de movimento, elas se deixam de ser sentimento, se transformam em emoção. Ok? Existe alguma vez na tua vida que você pode ter ficado eventualmente assim com raiva, só para dar um exemplo. E você sentiu que você podia não dar um soco na cara da pessoa. É porque você teve clareza. Você teve presença de que aquela emoção era só uma emoção em potencial. Ela era uma semente que estava frutificando. Essa terminologia é importante. Tinha um karma frutificando. Naquele momento que frutificou. Naquele momento que frutificou, a consciência queimou aquela semente. Pode ser que tenha sido por um segundo. Pode ter vindo uma outra atrás, sabe? Quando vem tipo encarregado. E veio a outra, a outra você escorregou e deu um soco na cara da pessoa. Mas aquela você queimou. A de trás não necessariamente. E a ideia do yoga é que você tenha presença diante das emoções, diante dos sentimentos que tendem a sequestrar o teu aparato sensório motor. E naquele momento aplicar o teu discernimento. Para ver se aquilo dali tem clareza existencial. Porque o discernimento já é uma faculdade mais próxima do divino do que o manx. E aí com clareza, com discernimento, um, dois, três dias depois. Ou eventualmente um segundo depois. Você pode até gritar com a pessoa na tua frente. Mas você vai gritar a partir do teu discernimento. E não vai gritar a partir do teu coração. O que é que isso significa? A questão aqui não é ser um yoga necessariamente falando o tempo todo. Ah, está tudo bem. Você é um yoga que pode gritar. Jesus não chegou e bateu e quebrou o negócio todo. Mas aquilo é um certo sentido uma encenação. Onde o yoga percebe que naquele momento. Fazer de conta de que aquelas emoções são válidas. Ele está, mas ele instantaneamente pode parar. Porque ele não está sendo, digamos assim, sequestrado por aquele aparato de manas. Ele está, digamos assim, gerando um teatro de manas. E ele está, digamos, aparecendo com raiva. Mas se naquele momento exato ele precisa parar, ele não está sendo empurrado por aqui. Certo? Está viva até aqui? Entra em contato para marcar a sua palestra, curso e evento. Namastê.